Olá turminha, está começando o meu, o seu, o nosso programa, que demais! Olá heróis da ciência! Ai, eu adoro fazer atividade, pensar, ser criativo, estudar, ai isso é ciência! E o despertar do pensamento científico é super importante! Mas peraí, a gente podia transformar você agora num cientista! Ai, que demais! E vai ser super fácil para você fazer esse experimento. Sempre chamar um adulto para participar porque ele vai adorar! E a nossa feira de ciência vai começar agora! Vamos precisar de vinagre. Eu tenho dois copos de vinagre. Hum, dois copos de vinagre. E também vamos precisar de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, super fácil. A gente tem em casa bicarbonato e vinagre. Hum, também vamos precisar de corante alimentício. Sempre muito importante quando for fazer essa experiência, nunca colocar os materiais na boca. Então, para começar, vou colocar duas colheres de bicarbonato de sódio, bem cheias. Uma, duas. Hum, será que vai ser suficiente para transbordar aqui? Vamos testar. Vou colocar algumas gotinhas de corante azul para ficar bem bonito. Algumas gotinhas de corante azul. E vamos ver se essa reação vai subir, vai subir, fazendo um vulcão explosivo. Preparar em três, dois, um, vai! Uou! Olha só que demais! Ai, é tão bom a gente fazer experiência. Testar e experimentar de novo. Pera aí, será que vai fazer essa reação novamente? E essa reação química que está acontecendo aqui entre o vinagre e o bicarbonato gerou várias bolinhas? Hum, vamos testar de novo. Olha só! Ai, a reação vai subindo, vai subindo, vai subindo! Muito legal! Várias bolinhas se formando! Hum, turminha! E se a gente colocar um pouco mais de vinagre e bicarbonato? O primeiro aqui, vou tirar o líquido. Bicarbonato agora. Uma, duas, três, quatro, cinco colheres. Vamos colocar o nosso corante. Umas gotinhas de corante para ficar bem bonito. Ai, eu adoro fazer experiência. Vai tirar nota 10 na nossa feira de ciência. Prepara, prepara! Em três, dois, um... Foi! Uou! Ai, que demais! Turminha, essa atividade é muito legal e muito divertida. Uma ótima forma da gente se transformar num cientista! E até a próxima conexão com o mundo de cabu! Tchau, tchau! 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 Tchau!